Eu acho que a gente, né, desse lugar de análise que eu vou fazer a partir da história, é que a gente tá vendo a história acontecer, né, nos nossos próprios olhos. E isso significa não só despedida, né, de uma excelente atleta, de uma ídola, de uma referência, de um personagem que faz parte da história das mulheres, da história do Brasil, mas a gente tá podendo assistir e acompanhar. Então, pra um torneio relativamente jovem, né, como a Copa do Mundo da FIFA feminina, que começa em 91, é lembrar que a gente não teve oportunidades de televisionar e assistir, acompanhar e torcer e conhecer essas atletas pioneiras, né. Então, muitas delas também se despediram, muitas delas, tecnicamente, né, são igualmente referenciáveis, igual a Marta, acho que a Ceci é o grande nome, a camisa 10 do Brasil, que não teve despedida, que, por vezes, né, se atravessar a rua aqui na Paulista também não vai ser reconhecida. Então, eu acho que, obviamente, né, o dia dela não é exatamente o dia de uma festa, como ela gostaria, mas também acho que é importante pensar essas colheitas, né, que a gente faz a partir de um público que torce, que acompanhou, seja pela internet, pelas televisões, mas que hoje tenha oportunidade, né, de acompanhar uma trajetória atlética como a dela, mas que a gente possa, então, ainda reverenciar as pioneiras que ainda estão vivas. Falando um pouco da Marta ainda, ela falou em entrevista coletiva, eu termino aqui, mas elas continuam, né, uma referência para a renovação da Seleção Brasileira. Sim. Mas ainda um pouco sobre essa renovação, o que vocês acham, assim, por exemplo, se a gente tivesse a Cristiane no jogo de hoje, que no último jogo contra a Jamaica fez três gols, talvez a gente tivesse avançado para as oitavas? A gente não pode fazer, né, análise de futuro, mas, obviamente, que não tem nenhuma justificativa porque a Cristiane não está nesse jogo, né, é um absurdo, né, e, obviamente, a gente também engoliu algumas dessas escalações, né, da Pia, tentando acreditar, mas também, ao mesmo tempo, acho que hoje a gente chegou na boca, no limite, assim, né, desse copo em relação a essa estrutura de tentar oferecer um futebol que talvez não se reconheça como futebol brasileiro, né, então, o quanto a gente deixou de ser agente em campo, tecnicamente, né, nesse ímpeto, né, que é o brasileiro quando está jogando, para adotar talvez uma característica que não fosse nossa, né, um pouco mais sueca, um pouco norte-americana, e que a Copa vem mostrar, né, que existem muitas estratégias para se ganhar uma partida de futebol, né, e que talvez essa seja um lugar também de conquista, né, onde a gente seja cada vez mais previsível no maior torneio do mundo.